Fala, galera! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao novo Estúdio VTV. Quem vos fala? Sou eu, Alan Bueno, o novo apresentador. E tá de um jeito novo, de uma cara nova já, como poderia dizer, Dudu Camargo. Gente, hoje o episódio, o primeiro episódio do Estúdio VTV, está com um convidado novo. Ele, que já é TikToker, já tem mais de... Quantos dias? Não, não chegou no milhão ainda. Não chegou no milhão, mas vai chegar. Ainda não chegou no milhão, porém, ele já tem uma grande popularidade nas redes sociais. Cara, eu juro pra tu, eu vi o teu vídeo e não sabia o que era pra ser. Não? Não, depois, na reunião que me mostrar, eu falei, não, cara, eu já tinha visto o vídeo. Então, pra que vocês ficam nós, eu tô falando com ninguém aqui, chega pra cá, Kenai One. Opa, tô aqui. Pode se soltar. Tranquilo? Tudo bom? Sou o Kenai, faço, como o Alan falou, comentários de filmes, séries, às vezes até videoclipes, nas minhas redes sociais, Kenai One, em todas elas, TikTok, YouTube, Instagram, vocês podem encontrar lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. O teu nome é Kenai por causa do irmão Russo? É. Sério, velho? Cara, juro que... Serão? É. Eu não sabia, eu achava que era, sei lá, porque é um nickname, sei lá. Não, é porque meu nome é muito comum, meu nome é tipo João Pedro. Então é tipo, bem comum. Aí tu deixou como nickname Kenai. É, aí eu pensei, pô, preciso botar um nome diferente. Aí eu pensei em Naruto, pensei em um milhão de coisas, tipo, não Naruto e Naruto, mas personagem de Naruto. Pensei em um monte de filme e aí a animação que eu mais gosto, a minha favorita, era o Irmão Russo. Aí eu falei, ah, Kenai é um nome bom, nunca eu ajudei ninguém. Eu não me lembro que teu nome era Kenai mesmo. Não. Kenai, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que é um cara que assiste bastante filmes, gosta bastante, eu tenho um desafio pra te dar. Beleza. O desafio é, eu vou colocar, vou te mostrar, na verdade eu vou vendar você, vou vendar você e aí você descobre o filme aí. Vai tocar um trecho aí. Um trecho. E aí você, assim que você descobrir o filme, o episódio de série, sei lá, você comenta um pouco daquilo que você sabe e aí a gente vai pro próximo. Fechou. Fechou? Então, bora aí para o estúdio VTV. Hasta la vista, baby. Então, vamos lá, vamos ao primeiro, primeiro vídeo. Então, eu espero que você... Vamos lá. Noite. Espelho, espelho meu, existe um reino mais perfeito do que o meu? Bom, na verdade, você não é rei. Ah, Pelonius. Que filme que é? Esse é Shrek. Shrek. Tá, pera lá. Shrek. Quem tava falando era o Lord Farquaad. O Lord Farquaad. Pode ser o... O vilão do terceiro lá? Não, não é. Então é o mal difícil ele. Putz, aquele Humble... Humble... Humble-Skilskin. Humble-Skilskin. Pode ser ele? Não, não, não. Isso aí era o... É o Galvão que tá fazendo dublagem? Não, é o primeiro Shrek. Esse. Quer dizer que não é rei ainda, mas pode ser do... Não, não, não. Só precisa se casar com uma princesa. Não, não, não. Meu Deus, não é. É o do terceiro. Putz. É o mais fácil. É o primeiro. É o primeiro. É o primeiro. É o primeiro, boa. É o primeiro, porque ele quer casar com a Fiona. Exatamente. Então beleza. Toma, Mesos Vendados, fala aí. Sobe um pouco do primeiro filme. Um pouco daquilo que você sabe. Uma coisa curiosa que eu conheço sobre o primeiro filme é que na época que a DreamWorks tava fazendo ele, ela tinha meio que essa brincadeira que ela colocava os animadores pra fazer Shrek como tipo uma espécie de punição. Porque antes eles tinham feito, acho que era... Como é que é o nome daquele filme do Egito? Aquela animação 2D? Que é o Príncipe do Egito? Acho que é o Príncipe do Egito. Ou alguma coisa dessa. Eles tinham feito alguma animação 2D antes. Sim. E tinham tido problema de retorno com ela. E aí, eles pegavam as pessoas que trabalhavam nesse filme e falavam, eles vão fazer Shrek. Eles até zoavam, tipo, essa pessoa vai ser tipo Shrek, tá ligado? Tipo, vamos jogar ela lá e ela vai ter que fazer Shrek. E Shrek acabou se tornando, né, esse fenômeno. Tanto que foi a primeira animação a levar o Oscar de melhor animação. Deixa eu te dar uma curiosidade que a galera provavelmente não sabe. É que esse filme foi renderizado em 6 meses. Verdade. Esse filme foi renderizado em 6 meses. Bora pro próximo, próximo vídeo. Ó, hoje eu vou dar uma dica já. É um filme da DreamWorks. Tá. É um filme da DreamWorks, tá? Você sabia que o filme Ninja Fallen Speed foi produzido pela DreamWorks, né? Pode ser esse também. Nossa. Mano, é só dublagem. Eu conheço, tá ligado? Não é aquele filme do... É de Simbae, não é de Simbae. Não é daquele filme que tem aqueles dois caras, é o Dourado. Isso. Também para o Dourado. É esse filme. Aê, velho. Cara, esse filme é maravilhoso. É bom. O que que você pode falar desse filme? Putz, sobre esse filme que eu sei é que eu gosto muito. Tá, vou falar uma coisa que eu sei desse filme. Esse filme, ele não deu certo. Não? Não deu certo porque ele foi... Foi... Ele foi publicado... Publicado? Estreado na época errada. Sabia? Na época que ele foi publicado, já existia muitos filmes em 3D. Então, tipo, fizeram um mega investimento no filme. Fizeram uma mega produção. Chamaram até o Elton John para fazer a trilha sonora. A trilha sonora desse filme é o Elton John. Caraca. E, tipo, ele não deu certo. Tipo, já tinha ideia para a continuação. Na verdade, era para ter feito uma série animada, esse desenho. Nossa. Então, eles não acabaram não fazendo porque o retorno não foi tão bom porque era um filme em 2D e não em 3D, como a Grêmio Marcos. Na história, porque a TV teve bastante rejeição, né? Quando surgiu o 3D, a galera não queria mais ver o 2D. Não queria mais ver o 2D. Para você ter ideia, sabe qual foi o último filme em 2D? Que emplacou bem, só porque era da Disney? Putz. Princesa e o Sapa. Agora vai ficar difícil, cara. E esse filme, eu amo esse filme. Vai ficar difícil, eu amo esse filme. Esse filme, eu tenho até quadrinho dele. Você já deu a dica, já? Quadrinho. Quadrinho. Vamos lá. Quadrinho. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... É aquela menina de antes. Roxy? Você conhece essa menina? E como? Ela me conhece bem. Ramona, você faz ideia do que ela está falando? Ele não sabe mesmo. Espera. Caraca, sua voz não... Não entendi, saque. Parece familiar. Você e ela... Foi só uma fase. Só uma fase? Você teve uma fase leve? Não significou nada. Não valeu a pena. Não significou... Eu acho que eu... Eu acho que eu não sei. Eu achei que eu peguei pesando esse aqui. Nesse filme tem Chris Evans. Tá. A Capitão América está lá. Qual a menina da três que fez a Capitão Marvel? Meu Deus. Brie Larson. Brie Larson. Brie Larson. Cara, quando eu vi pela primeira vez, esse filme era tipo... Cara, resumiu a minha adolescência assim. Porque eu gostava de videogame, gostava de ter umas paqueras e nunca dava certo e... E o filme é muito... E o filme é muito bom. Muito inventivo. Eu achei a edição desse filme sensacional. E aí? Desse filme aí? Pô, eu sei uma coisa legal sobre esse filme. Você sabia que... Por ele ser baseado em quadrinhos, o diretor... Como é que é o diretor desse filme, não? Você lembra? Ah, é. O Edgar Wright. Isso. Então, nesse filme, o Edgar Wright, como ele queria tentar manter o máximo da essência de quadrinhos possível. E nos quadrinhos você não vê os personagens piscarem. Então, se você assistir esse filme e você reparar, tem poucos momentos que você consegue ver o ator piscar. Nossa, é verdade. Eles não piscam. Porque ele pedia pra eles, tipo, ó, tenta não piscar na cena. Então, você olha os takes e tá lá. Tipo, eles estão falando, falando, falando e o olho é regaladão. Eles não piscam. É bizarro, porque você não percebe tanto, assim, olhando de primeira. É, não... Mas se você assistir pensando nisso, dá pra ver. Agora, vamos ao gran finale. Eu quero ver se ele... Agora, mano... Esse aqui... Esse aqui, qual é? Outro filme que eu gosto. Esse eu gosto pra caramba, cara. Todo mundo fala mal, mas eu gosto. Todo mundo fala mal. É o melhor das... Pra mim, ó, a série desse filme, até o momento... Até o momento, tem bastante filme. Tem bastante filme e tem um spin-off. Então, vou dar o play agora. Já dei a dica, já. Caraca, tá bom. Gostei da camisa, Bilkers. É minha folga. Tá. Ó, o negócio é o seguinte. Ontem à noite, Veroni ameaçou um policial pra ele nos dar uma brecha. Caraca, tá bom. Nós vamos até a pista de pouso, no The Keys, depois da Avenida Nellwood. Veroni tem um avião lá e ele vai dar no pé. Espera aí, como é que você sabe disso? Deixa eu dar um pau, se eu pausar aqui. Isso é Velozes e Furiosos. É, Velozes e Furiosos. Nossa, espera. Esse cara que eu tava falando era o Brian? Era o Brian. Ah, por isso. Nossa, entendi. Entendi. Pô, Velozes e Furiosos é bom. Mas já deu, já, né? Pra mim... Ó, pra você ter uma ideia. Esse filme, o Velozes e Furiosos... Mais Velozes e Mais Furiosos, que é o segundo filme. É o segundo filme, esse aí. É bom. É muito bom. Pra mim, ele para na primeira cena. A primeira cena ali podia já acabar... Sim, a primeira cena desse filme é tão boa que ali já poderia acabar o filme ali. É o que dizem, né? Velozes e Furiosos, se tivesse acabado nos primeiros, era a Cult hoje em dia. É, exatamente. Porque, nossa, vai ser o décimo agora, não é? É o décimo. A gente tá no dia oito, dia oito... Já lançou o trailer do oito. Dia dez lançou o trailer do dez. Olha aí. E... Mano, vai ter mais um, eu acho, depois desse, não vai? Não, esse é o último. É o último mesmo? É o último. Pelo menos que eu não falo. Eu tinha ouvido falar, acho que ia ter parte um, parte dois, eu não sei. Não, chega, pelo amor de Deus. Então, eu não aguento mais. Não, mas vai falar que vai pro espaço, vai pra casa da minha tia. Eles foram pro espaço já, né? Vai, depois vai encontrar o Otimos Prime e a gente não sabe o que vai acontecer. Pode tirar a venda já. Nossa. Tomar a luz na cara agora. Então, Kerai, basicamente foi isso, e aí? Pô, eu tô triste que eu falei no último. Dez filmes, eu tinha bastante oportunidade de acertar, né? Dez filmes. Tamo no décimo, eu não acertei. Então, cara, é assim, e muitas frases desse filme é emblemática. Dessa série de filmes, pra falar a verdade. Tem um, isso aqui é Brasil. Isso aqui é Brasil. Galera, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal da VTV, sigam-nos nas nossas redes sociais, arroba rede VTV no Instagram, no Twitter, no TikTok e outras redes sociais também que, possivelmente, a VTV deve ter. E se puder, me siga também, tá? Alan PS Bueno e o Igor Cunha aí no GC. Quer dizer, Kerai, agora é contigo. É, e se fizer em mim, seguir também, se inscrever no meu canal no YouTube, é só Kerai, e no Instagram e no TikTok, dá pra me encontrar como arroba Kerai1, KeraiUnder91, pra comentários de filmes, séries, às vezes já falei de jogo, já falei de música, mas é mais filme e série, tem tudo lá. Tá bom. É isso. Bacana, legal. Fechou? É isso aí. É isso aí. Então, falou, galera. Tchau.